Eu jurei que vocês iam ganhar do Liverpool Eu também Mano, eu falei assim, os caras vão ganhar do Liverpool Mano, foi um jogo muito foda, né mano Eles tiveram mais chances do que nós, né Mas foi um jogo muito foda O time dos caras é muito forte Melhor time do mundo, né Que o Mané e o Salah joga, é impressionante Eu fiquei feliz, mano É foda falar isso, mas vou falar A gente foi lá e jogou, mano A gente poderia chegar lá E ficar lá atrás e ganhar um jogo, mano O que eu achei mais foda Foi a gente, vamos jogar, mano Vamos jogar Como se fosse Flamengo e Outro time do Carioca, sabe Mas esse time do Flamengo, eu acho que se fica atrás Era capaz de tomar mais É, também pode ser Porque é o jeito de você jogar Quando o Corinthians foi pro Mundial, era o jeito do Corinthians jogar no contra-ataque Então beleza É assim que a gente tá acostumado, é assim Mas mano, eu esperava um jogaço O Bruno Henrique jogou pra caralho O Felipe Luiz e o Rafinha jogaram muito Quem foi que ficou bravo com o Rafinha, mano? Xingou o Rafinha pra caralho Acho que foi o Mané, mano Foi, mano Ah, Bel, olha lá Caralho O Rafinha joga de capacete, igual o Tchek, ele zoou a cabeça? Qual que é a fita? Zoou Mas agora eu tô jogando mais não, mano O Rafinha é um cara pra tá aqui, mano Ele é resenha pra caralho? Faz um monte, caralho Muito, mano Joga com os calção dobrado O Rafinha é muito bom O cara mais resenha do futebol que eu conheço, mano Caralho, e olha o que você é também, né? Ele é muito bom Ah, mano Eu gosto também da resenha Mas é uma resenha diferente, né? Isso, não A resenha que a gente fala Às vezes a galera acha que resenha é só beber e sei lá Resenha, o que eu me refiro a resenha É um cara que sabe conversar Sim, ah, eu gosto Entendeu? Um cara que conversa, etc Não é resenha só putaria, vamos dizer assim Além de ser bom isso também Eu gosto de trocar ide... Que horas são? Sete e meia Dá pra chegar, viu? O Lil Gab já tá descreendo O Lil Gab já tá descreendo Eu acho que isso não tem barrigia É muito bom O Lil Gab já tá descreendo